Eu preciso falar sobre Mariana Zapata. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu não conheci a autora, mas simplesmente me apaixonei por dois romances dela. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Deixa o like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Nem preciso avisar que eu tô indo pra Londres em agosto e setembro e vai ter muito vlog por aqui, muito conteúdo lá na outra rede social. Então, ó... Os dois romances que a gente vai falar hoje, eles são slow burn. Ou seja, demora pra acontecer um hot ali. E ele é muito mais sobre construção de relacionamento do que qualquer outra coisa. E a temática dos dois romances é o mundo esportivo. Claro que cada um tem o mundo esportivo específico, mas tem a ver com esporte. E eu não sabia que eu gostava tanto dessa temática até ler esses romances. Hum... Quem amou? E o melhor de tudo é que os dois tem no Kingdom Unlimited. Que foi por lá que eu li, inclusive. Mas assim, muitas páginas, viu? Já vou adentrar isso aqui. O primeiro romance que eu li foi Dibukov com Amor. Ele tem 528 páginas e a classificação indicativa dele é mais de 18 anos. E nessa história a gente conhece a Jasmine, que é uma patinadora artística. E ela já tem seus 26 anos e já patinou por muito tempo. Desde quando era pequenininha. Só que atualmente ela não vive o melhor cenário da carreira dela. Ela já competiu individuais. E algum tempo atrás ela teve uma dupla, um patinador também. E ela competiu nas duplas. Mas por conta de uma briga entre eles, de um desentendimento. Eles acabaram desfazendo a dupla e a Jasmine não competia desde então. E ela tava completamente sem perspectiva de parceiro. A única coisa que ela fazia era chegar no centro de treinamento, treinar o dia inteiro, fazer aula de balé, fazer aula de tudo. Ir pro trabalho dela pra conseguir alguma renda. Já que basicamente a profissão dela era ser patinadora, mas ela não tava competindo. Então ela não tava ganhando dinheiro. Ela também não tinha redes sociais. Ela não conseguia uma rede de pessoas que fossem, que quisessem ver ela. Então o dia dela acabava sendo preenchido por treinos. E trabalhar e passar um tempo com a família dela. Que é um dos bens mais importantes pra ela. E algumas perguntas começaram a assolar a cabeça da Jasmine. Até porque muita gente acabava perguntando isso pra ela também. Será que ela vai se aposentar? Será que já chegou a hora dela se aposentar? Quem sabe ela pudesse ser treinadora de outras meninas? Será que realmente chegou o momento dela parar? E a Jasmine, ela nunca foi uma pessoa muito simpática, carismática, aberta. E ela já teve vários episódios em que ela foi muito grosseira. E que acabou saindo, enfim, matérias sobre ela. E ela não tinha uma boa fama, sabe? Entre o ramo ali dela. Embora ela soubesse que todas as vezes que isso aconteceu e que falaram que a culpa era dela. Ela sabia muito bem que aquilo tinha tido um motivo. E que se você fosse se aprofundar na real, não era culpa dela. Era a impressão que ela deixava nas pessoas. Então isso dificultava muito pra ela conseguir outro parceiro. Mas a Jasmine tinha uma coisa que era extremamente importante pra patinação artística. Que era determinação, persistência. Ela não saía do ringue de patinação até ela conseguir fazer a posição que ela queria fazer, né? O salto que ela queria fazer. Então ela era muito persistente. Dedicada mesmo. Nós sabemos no livro que ela tem uma grande inimizade com Ivan Vukov. Que é um dos patinadores artísticos mais famosos e mais premiados da patinação em dupla. A família dele, inclusive, é dona do centro de treinamento onde a Jasmine treina. E por conta disso, ela conhece o Ivan desde muito pequenininha. Inclusive, a irmã do Ivan é a melhor amiga da Jasmine. Mas ela não suporta o Ivan desde sempre. Ela acha ele muito metido, arrogante, nariz em pé. Mas ela não pode negar que ele também é muito persistente. E a técnica dele é incrível. Muitos sentimentos assolam a Jasmine nesse começo da história. Até porque ela fica muito dividida em continuar patinando, ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo, será que ela já não tá velha demais pra fazer uma dupla e competir? Mas é nesse momento que outros sentimentos vêm à tona. Quando ela é chamada pra uma reunião com a treinadora do Ivan e o próprio Ivan Vukov. Pra que ela seja a próxima dupla dele. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas, se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. A dupla antiga do Ivan, que dava super certo também. Ela queria tirar uma folga de nove meses. E ele precisava de alguém pra continuar competindo com ele. E eles escolheram a Jasmine. É óbvio que a treinadora sabia que eles tinham uma grande inimizade. Eles eram tipo cão e gato, sabe? Ficavam o tempo inteiro provocando um ao outro. Mas ela sabia que ambos eram impecáveis em técnica e dedicação. E ela achava que aquilo podia funcionar no ringue de patinação. Além disso, a Jasmine poderia ganhar dinheiro, né? Com patrocinadores. E a treinadora e o Ivan prometeram que eles iriam ajudar a Jasmine a encontrar uma outra dupla quando o período acabasse. O que facilitava muito a vida dela, porque era o que ela precisava. Ela queria continuar patinando e competindo. E pra isso, ela precisava de uma dupla. E aí que começa toda, 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 toda a nossa história. O Annie Beach Lovers bem gostosinho. Assim, eu não vou mentir, tá bom? Teve momentos do Annie Beach Lovers que eu fiquei com ranço, porque eu não aguentava mais eles brigando. Mas, bem no momento que a gente começa a ficar com rancinho, que eu comecei a ficar com rancinho, já muda e já começa a ter aquela química, aquela coisa. Um tá se abrindo mais pro outro. E aí a gente vai conhecendo como essa história de amor vai se desenrolando. E todos os casos que envolvem essa história, né? Porque a gente tem a família da Jasmine e a gente tem a família do Ivan. A gente vai conhecendo mais os porquês de eles serem assim, os porquês de eles agirem de cada forma. Então, assim, é bem gostosinho. E o final é maravilhoso. Eu, assim, fico satisfeitíssima no final desses dois livros, inclusive. Porque, assim, é aquele romance que você precisa ler em momentos que você precisa relaxar a cabeça, entendeu? Ah, eu preciso relaxar a cabeça, eu preciso ler alguma coisa que a gente sabe que vai dar tudo certo no final. Mas vai ter uma história envolvente que a gente vai gostar de ler em todo o processo. Então, é essa a vibe que esses livros trazem. Mas, assim, se prepara pra um slow burn, tá? Tipo, assim, nada de hot. O único hot é lá no final do livro, porque realmente todo o foco vai na construção da história e do relacionamento dos dois. Mas é muito gostoso de ler, gente. Não é nada, assim, parado. É bem gostosinho de ler, intrigas e coisas, assim. E lá no final, o hot, que pra mim até fica mais significativo com toda a situação, sabe? Lembrando que, além desses livros estarem no Kingdom Unlimited, que você pode assinar no link aqui embaixo, eles também estão disponíveis pra compra na Amazon. Então, o link também tá aqui embaixo pra vocês, tá? Use o link e apoie o canal. O próximo livro é A Muralha de Winnipeg e Eu. 610 páginas. E, obviamente, a classificação indicativa é mais de 18. Bom, esse livro eu li recentemente, então eu tô mega envolvida nele, gente. Mega. De início, a gente conhece a Vanessa, que ela trabalha na casa do Aidan, que é a Muralha de Winnipeg. Ele é conhecido, assim, porque ele joga futebol americano e ele fica na defesa. E o Winnipeg é o lugar do Canadá de onde ele veio. A Vanessa trabalha pra ele como assistente e ela faz absolutamente todas as coisas pro Aidan. Tipo, faz comida pra ele, todas as coisinhas, assim, saudáveis que ele precisa comer, ela deixa tudo prontinho. Aí ela limpa a cama dele e tal, ela sempre deixa um chocolatinho, inclusive, pra ele. Ela vê os e-mails dele, ela alimenta as redes sociais dele. Enfim, ela trabalha como assistente e ela ganha muitíssimo bem e foi por isso que ela aceitou o emprego. O Aidan, ele não é a melhor pessoa pra comunicação, sabe? Ele é muito sucinto, ele é direto, ele é prático. E, apesar de a Vanessa deixar um chocolatinho pra ele ali, ele nunca falou obrigado por absolutamente nada. This is the worst. Mas também, nunca tratou ela mal. Então, pra ela, tava muito confortável aquela situação de trabalhar naquele lugar. E já tava feito na cabeça dela que ela ia trabalhar, até ela conseguir o dinheiro pra conseguir trabalhar no seu negócio próprio. Que ela queria fazer vários designs, né? Ela era designer pra livros, camisetas, enfim. Ela queria trabalhar com isso. Dali em diante, mesmo que ela ganhasse um pouco menos, pelo menos ela já ia ter um dinheiro que ela poderia sobreviver por um tempo. Então, a gente começa nesse livro bem quando a Vanessa decide que ela vai largar o emprego de assistente do Aidan. Ah, eu tô passada, chocada. E ela vai seguir o sonho dela de trabalhar por conta própria. E se tornou ainda mais fácil sair do emprego quando ela anunciou a sua saída e o Aidan não disse nada. Só falou, ah, ok. Acertou suas contas com o Trevor, que é o empresário dele. E beleza. E nem ligou que ela foi embora. E ainda mais quando ela viu o Trevor conversando com o Aidan. E o Trevor fazendo a caveira dela, inclusive xingando ela. E o Aidan não teve nem coragem de defendê-la. Então, pra ela, o negócio acabou ali mesmo. Ela foi pra casa. Já era. Voa, cara! Voa! Ela sabia que ele não era, tipo, a maior pessoa pra comunicação. E que ele nunca falou um obrigado pra ela. Mas ela esperava um pouco de defesa, sabe? Só que o que a Vanessa não sabia era que o Aidan sentiria falta dela. E não só isso. Ela era a única pessoa que ele pensou pra poder ajudá-lo em um problema que ele tinha na vida dele. A Vanessa era a única pessoa que não dava nos nervos dele. Que não o incomodava. Que ele gostava das coisas que ela fazia, embora ele nunca tivesse falado pra ela. E ela só foi descobrir quando ele apareceu na porta da casa dela. Pedindo pra que ela se casasse com ele. Muito pequeno. Isso que é um barato, né? Ele pediu a Vanessa em casamento porque ele seria deportado pro Canadá. Então ele precisava se casar nos Estados Unidos. Ele pediu pra que ela ajudasse ele, se casasse com ele. E pra que ela ficasse cinco anos da vida dele juntos. Pra que eles ficassem cinco anos da vida juntos. Que ela entrasse nessa farsa com ele. De início, ela não quis, obviamente. Primeiro, que ela poderia ser presa. Segundo, que ela tem, tipo, uma moral que não se deixa levar por qualquer coisa. Só que ele sabia que a Vanessa tinha alguns poréns na vida dela. Então ele disse que ele daria uma casa pra ela e que ele pagaria todos os empréstimos estudantis que ela tem. E a Vanessa nunca contou pra ninguém sobre os empréstimos estudantis que ela fez na época da faculdade. Só que o Aidan sabia, obviamente, porque o empresário dele pesquisou sobre a Vanessa antes de contratar ela pra ser assistente dele. Então ele sabia desses empréstimos. Que eram valores incrivelmente altos. E ela sabia que ela demoraria pelo menos uns 30 anos pra pagar tudo. Só que se o Aidan pagasse pra ela, obviamente ela ia se ver livre disso e ia conseguir viver uma vida a partir dali. Daqui cinco anos, ela se divorciaria. Ela tem 26 agora, então pra ela é super suave. O Aidan não era a pessoa que ela mais odiava no universo. Ela tava brava com ele daquela situação, mas, ainda assim, não era uma pessoa que a incomodava tanto. Então, eles decidem se casar. E é aí que a gente vai começar a ver toda a história da Vanessa se mudando pra casa dele. Morando junto com ele. Então, a gente vai vendo essa relação sendo construída. Do Aidan se abrindo e a gente entendendo porque ele é tão sucinto. A gente sabendo como que é a personalidade dele. A Vanessa também, como é que ela lida com tudo isso. Então, assim, é muito gostoso. E a gente vai descobrindo também um pouco da vida pessoal deles. E eles percebem que eles são muito mais parecidos do que eles imaginavam. Sabe aquela coisa de proteção? De ser o cara que começa a proteger ela? Ele é o cara das ações. E não da fala, sabe? Então, a gente vai ver ele cuidando dela. Ele querendo fazê-la feliz. Só que, tipo, com ações. Sempre com aquela cara blasé. Como se nada importasse, sabe? Enfim, é um tipo de romance pra quem gosta mais desses caras que são mais fechados. Eu falo isso porque esses dias eu... Esses dias não. Faz um baita tempo. Inclusive, ela tá com o meu livro ainda. Da Espanha. Esqueci. Uma farsa de amor na Espanha. E eu adorei aquele livro. Só que o Aaron, que é o principal, ele é mais fechado. A Mayara não curte muito esse tipo de romance. Então, pra ela não funcionou. Pra mim, funcionou super. Então, eu falo isso porque, tipo assim... Se você quiser um cara, um tipo de crush, assim, pro romance. Que é mais extrovertido. Que vai, tipo, provocar ela. Que vai falar uma coisa que é convencido. Vai no Dilucov com amor. Se você quiser uma coisa que seja mais gradativa. Que ele seja mais fechadão. E aos poucos, ele vai se abrindo. E aí, tipo, você vê cenas mega emocionantes. Aí, você vai pra a muralha de Winnie Peggy. E vocês sabem que, apesar de eu falar sobre fantasia aqui no canal. Se é o meu gênero principal. Eu amo, amo, amo me aventurar por outros tipos de gênero. Então, deixa aqui nos comentários. O comentário é um espaço seguro pra vocês indicarem o seu romance preferido. Ou o último romance que você leu. Ou um romance que mudou a sua vida. Deixa aqui nos comentários. Porque assim, a gente vai se indicando. Quem sabe eu pego uma indicação de vocês. Inclusive, a muralha de Winnie Peggy. Foi uma indicação de uma seguidora que me mandou lá no Instagram. E ela falou, Mari, você leu de Lukov com amor? Vem ler a muralha de Winnie Peggy. Que é muito legal também. E aí, eu fui ler. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Gostado desses romances. Você pode assistir esse meu vídeo mais recente. Ou você pode assistir essa playlist só com livros de romance, tá? E claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.